Boa noite galera, beleza? Como que cês tão com seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa tio, daquele jeito né mano, graças a Deus, no pique do Goiás, dando um rolê de moto aqui, só não tá mais frio com o coração das milhas, porque falar pra cê mano, a Londrina tá frio aí véi, moleque do céu, que frio é esse? Tá foda tio, isso aí tá dando um rolê de moto pra ver se a gente pega ali, que é a porta da faculdade, tá ligado? Causar na porta da faculdade XJ, já faz tempo que eu não vou na porta da faculdade, eu sempre ia mano, fazia um monte de vindo na porta da faculdade, daí depois de um tempo sumir, tá ligado? Mas é louco né, segura o retorno. Mano, esse XJ tá causando, tio, que cês não fazem ideia. O bagulho berra muito louco, vai muito barulho. É moleque, ó, oh my god, oh my god. Lembrando você que é novo, não esquece de se inscrever que você vai me ajudar muito, 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 muito mesmo. Então se inscreve aí que é rapidinho, deixa o dedo no like. Quem curte, né, os rolê de moto pesadão. Mas no canal sempre tem dele, vlog, tem os desafios periculosos que a gente faz na rua. Então se inscreve aí. Meu Deus. XJ, que cê passa, rapaziada. Não tem como cê não avisar pro Brasil inteiro que cê tá andando com ela. Porque vai muito barulho, faz eco nos prédios, tá ligado? Tipo assim, causa um alvoroço. É aquele negócio assim, se tivesse o... Cê tromba uma viatura, os caras aprendem o escape, né mano? Vai lá, ó, cê tá muito barulhento. Só um pouquinho, né, tá ligado? Mas é escape original. Escape original da XJ, né mano? Se uma XJ não fazer barulho, ela não é uma XJ feliz. Cês já viram uma XJ na rua com escape original? É mó triste, mano. A XJ fica pra baixo assim, ó, fica morta, tá ligado? Agora quando tem esse berro, o negócio é diferente. Vamos ver ali na porta da faculdade. Que que a gente vai encontrar, né mano? Chega causando de motoca lá no corte, no mortal, burnout, RL, zerinho, wheeling, backflip. Tudo que cês pensar, tá ligado? Chega causando. Um duro da XJ que ela é mais rápida que de um sinal pro outro, ó. O sinal ali abriu, deu uma esticadinha, buf, já peguei aqui fechado, mano. Mas vai abrir. Vai abrir. E não vai chegar lá na faculdade. Dependendo, eu faço até uma parte 2 do roleiro, né? Vamos só ver. Oh meu Deus! Olha isso! É louca Fórmula 1, viado! É igual Fórmula 1. Não me arrependo nem o momento, eu tinha comprado a XJ6. Aí chega chaveando tudo no semáforo. O SkaB bate nos carros, chega a fazer ROW, chega a dar um ECO. Ó! Um pouquinho chica mesmo. Será que não vai pegar o intervalo da faculdade, mano? A gente tá no intervalo mesmo. É louco, né? Pega o horário, certo. Tem outras faculdades também, mas acho que essa aqui é mais no centro, assim, tá ligado? Beleza? As outras é afastadas aí, tipo assim, só lá na frente, tá ligado? Harleyzona. Monstra. O que cilindrado que é esse bagulho aí? É umas par, hein? As par de cilindrada no bagulho. Fiquei que o negócio deve ser forte, potente. O cara da bike é milhão. Tem até farol a bike do cara, você vai. Isso aí achando que é Paquitão. XJ de Xenon. Fiquei sem Xenon, né? Vocês viram, né? Fiquei sem Xenon. Olha aí. As novinhas passaram ali, né? Vai que as novinhas passaram? Deixa eu passar. Pode passar. Claro que pode. Jão causa, filho. Jão causa demais, demais, demais. É que é intervalo, né, mano? Saída fomega mais, gente. A moto é agressiva, né, rapaziada? Lá com as pinas ali do outro lado da rua, já ficou tudo olhando. Só que a câmera não deve ter pegado, porque nós estamos lá no rolê à noite. E de noite a GoPro, ela não colabora. Fica quebrada, tá ligado? A GoPro de noite, galera, fica ruim. Dá muita diferença pra quando você filma de dia com ela. De dia a uma coisa, de noite a outra, completamente diferente. Já passei ela em cima da tampa de poeira aí. Ih, ó. Meu Deus. Esse Jotão é moto hétero. Passa de louco. Apavorando tudo, né? As minas, olha, risada. Aqui o bagulho já tá fraco. Intervalo, o povo fica mais pra dentro, né, mano? Vai ter que ter parte 2 mesmo, rolê, hein, tio? Se não tiver parte 2, rapaziada, vocês não vão ver o alvoroço, gente. Né? Vai ter que continuar na parte 2. XJ. Ainda bem que eu tô de luvia, porque tá frio. Pouquinho berra mesmo. Ó. Pouquinho? Pouquinho berra muito, louco. Pouquinho berra muito. Beleza? De boa? Eita, porra. Maluquinho abismo e o cilindrado ali passou batido no sinal. Tá nem aí. Vai voar, vai voar. Se colocar a asinha, voa. Se colocar a asinha, sai voando, hein? Eu acho que o rolê vai continuar na parte 2, né, rapaziada? Eu vou pegar a saída da faculdade pra vocês. Porque o intervalo não deu muito bom. Olha aí o jeito que a moto volta, louco. Tem que esticar aí, Londrina, né, mano? Porque senão... Porque senão a moto fica em casa, guardada, sem andar. E é triste, né, mano? A XJ foi feita pra causar, né, mano? Não pra exposição, né, fi? Se você foi feita pra causar, você dá uma aceleradinha. É. Se você foi feita pra ficar quieta, você dá uma aceleradinha. Até morreu a moto, mano. Vocês viram? Que bagulho louco. É, o negócio é... Vamos ver a câmera. Tá gravando o rolê, tá? Importante é isso, né? Câmera ultimamente para de gravar, né, rapaziada? Bom, vou encerrando o vídeo por aqui, né, mano? Muito obrigado. Todo mundo que tá acompanhando. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever. Não esquece de deixar o like no vídeo e compartilhar com seus amigos, hein? Muito obrigado e até a próxima. É nóis, valeu. Fui! É nóis, valeu.